A Prefeitura de Presidente Prudente lançou ontem um pacote de obras que serão iniciadas nos próximos dias. Foram divulgadas também as datas para a entrega de projetos em fase de conclusão. Acompanhe. A conclusão da reforma do camelódromo de Presidente Prudente estava entre os anúncios mais esperados pelos pequenos comerciantes. Muitos deles tiveram que trabalhar de forma improvisada e isso trouxe impacto negativo no faturamento. Sim, a gente tinha uma obra que era para ser concluída em oito meses. Ela já vai passar para 30 meses, 36 meses, né? Que agora é dia 6 de janeiro, o do 1 faz 36 meses e a gente desceu com o grupo lá para o terminal urbano. E no terminal urbano nós não temos um piso, não temos um teto, não temos uma água para dar para o cliente, não temos um ar para o cliente, não temos um confoito para o nosso cliente. E do dia que eu desci para lá, do dia 6 do 1, do 20, a gente desceu para lá, eu desci para lá com 128 boxes mais ou menos, eu já devo ter fechado na fase dos 56 a 58 boxes. Hoje mesmo está fechando um, que se retiraram porque não estão conseguindo sobreviver do local que a gente está. Segundo as autoridades, o atraso aconteceu por conta de um reequilíbrio financeiro e de algumas pendências burocráticas. A extensão do calçadão vai possibilitar o acesso mais fácil ao camelô. E a gente está, né, todo dia contraindo dívida. Dívida atrás de dívida, dívida atrás de dívida. Então, graças a Deus, graças a Deus que esse prefeito ainda aí, ele conseguiu dar um pouco, né, de adiantamento na obra. Mas a gente veio aqui fazer umas perguntas para ele e vamos ver qual que é a resposta dele hoje. O prédio do Atende Prudente, que vai permitir que a população tenha a oportunidade de acessar serviços públicos, está recebendo os últimos ajustes e deve ser entregue até o final de dezembro. A construção da ponte que passa pelo córrego Mandaguari já foi concluída. Também foram anunciados investimentos na área da educação, nas regiões mais distantes do centro da cidade. No bairro João Domingos Neto, estão previstas a conclusão da creche municipal e a retomada da obra de uma escola que está parada desde 2020. Durante a coletiva de imprensa, ainda foram divulgados alguns projetos de benfeitoria em outros locais. Ouvindo os vereadores, na grande maioria são indicações dos vereadores e da comunidade reunida, esses pedidos. E aí vem o trato político, é buscar recursos, tanto em São Paulo, governo estadual, que nós fizemos, e também com o governo federal. Desde veículos para o conselho tutelar, desde o caminhão de merenda que precisa ser melhorado, a frota, de uma forma geral, estava muito sucateada. Então, são tratores, máquinas, o atendimento na cidade, sem esquecer do atendimento no campo. Boa notícia para toda a cidade, né? Quando a cidade vai evoluindo, onde tem obras, as pessoas ficam felizes, porque significa que o dia a dia delas está sendo melhorado. Parabéns aí, a administração municipal. Vamos lá, vamos atender a necessidade da população.